Bom, então vamos responder aqui, né, como que ficaria o cruzamento, né, entre dois indivíduos que são tipo sanguíneo A, ó, e de A e Zinho, né, em ambos os genitores, tá, tanto em pai quanto em mãe. Bom, se a mulher ou o homem carregam aqui o I de A e Zinho, ou nesse caso aqui os dois, a gente teria isso aqui, ó, I de A, I de A, I de A, I de A, repito as duas sequências, aqui eu teria I de A e o Zinho, ó, I de A e Zinho. Aqui a mesma coisa, ó, I de A e Zinho. Vou copiar desse aqui pra ficar mais fácil. Por que que ele aqui seria I de A e Zinho, ó? Pegou o I de A da mãe e o Zinho do pai. E aqui, ó, Zinho, Zinho. Pegou o recessivo da mãe e o recessivo do pai. Então, vamos ver os tipos sanguíneos desses filhos aqui, ó. I de A e de A, tipo sanguíneo A. I de A e Zinho, A também. I de A e Zinho, também A. Izinho, Izinho, tipo O. Então, pode acontecer dos pais serem tipo A e a criança nascer O. É perfeitamente normal disso acontecer, né? Caso os pais carreguem os dois, né? E aí precisa ser os dois carreguem a informação do tipo O no sangue deles, ok? Mesma coisa pode acontecer com o B, ó. Se eu substituir o tipo sanguíneo A por B, aqui, a situação passa a ser a mesma, né? Pais que são tipo sanguíneo B, mas que carregam o O na informação. Os filhos podem ser B ou pode nascer o O também. Ah, se os dois pais forem O. Vamos lá, Izinho. Izinho. Com Izinho. Izinho. Existe possibilidade de nascer uma criança aqui que não seja O? Não tem como, ó. Então, de pais com tipo sanguíneo O, tanto pai quanto mãe, só podem nascer crianças com tipo... Oh, perdão. Deixa eu trocar aqui. Só podem nascer crianças com tipo sanguíneo O, tá? Não tem outra possibilidade aqui de nascer uma criança com tipo sanguíneo diferente. Caso isso aconteça, é um erro de tipagem, né? Ou situações, né? Onde o filho não seja do casal ou não seja pelo menos do pai, tá? Então, são coisas pra gente prestar bastante atenção. Agora, olha só que caso curioso, ó. Vamos pegar pai e mãe AB. Pai e mãe AB. I de A, I de B. I de A, I de B. I de A com I de A. I de A com I de B. I de A com I de B. E I de B com I de B. Os filhos desse casal aqui podem ser A, AB ou B, ó. 25% de chance de ser A, 25% de chance de ser B e 50% de chance de ser AB. Só não pode nascer O aqui.